Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, tetraplético maravilhoso, o cadernete mais sexy do Brasil E hoje eu vou gravar pra vocês o famoso backfire Vou mostrar pra vocês algumas curiosidades, tipo, quanto custa, qual carro serve, se usou o carro, se não usou A gente vai gravar esta Audi, vamos gravar este Subaru Forester aqui também, maravilhoso Tem ali, ó, um Fordzinho rebaixado maravilhoso Saiu no canal do 7008, o meu Jetta, aquele manco ali vermelho E a gente vai mostrar também os carros acelerando, como que fica, porque o carro fica assim, ó E é isso aí, tamo junto, muito obrigado por ter me assistido, por me assistir, na verdade Caralho, eu quero se inscrever no meu canal Vou deixar aquele likezinho de tetra e bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí M home Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. botão. Bombo, aperta o botão. Então, toda vez que eu apertar o botão, tem que estar perto do acelerador, porque o pé do acelerador injeta o combustível e o botão corta a bobina e aciona a vela. Aí acontece a mágica, tá? Hoje o kit que a gente desenvolve é um kit que eu desenvolvi com peças boas, tá? A gente usa vela NGK, eu faço tudo com malha náutica, os fios apropriados, tudo é soldado, tudo é feito com botão pra facilitar a instalação, com botão não, com plugues, né? O fusível, eu crio uma proteção aqui com nossa etiqueta, não tem como a pessoa acessar. Se quem mais esse fusível, eu peço pra pessoa ou vir aqui ou tem que dar uma olhada no que tá acontecendo. Daniel, se quem mais esse fusível, o carro vai parar? Não. Toda vez que a bobina tiver jampeada aqui, a bobina sempre com o sistema desligado ou ligado, ela não vai alterar, ela vai deixar como se estivesse normal. Quando eu acionar o LED, ele corta essa bobina, só que isso aqui é um Y, é um jumpzinho. Então, não tem segredo. Agora, tem carros que não dá pra fazer. Pegamos uma BMW, não dá pra fazer. Por quê? A BMW, a bobina dela são quatro fios. Então, num carro quatro cilindros, os quatro fios estão no módulo. Então, todos os fios são monitorados, então eu não consigo desligar. E quando eu desligo as bobinas, o carro acaba morrendo. Ele entra em modo de emergência, por isso que esse carro tem uma tecnologia muito mais avançada. Quanto tempo demora pra instalar? Com o kit pronto, eu instalo ele em duas horas. Ah, então é hipótese. Porque demora pra fabricar o kit. Eu não tenho uma indústria. Eu fabrico um a um. Então, eu tenho hoje, dois, três kits prontos. Então, e varia. Tem carro que é um fio só. Tem carro que usa dois fios, no caso do meu carro. Então, no carro, seria dois fios desse aqui. Que eu tenho que interromper o sinal da bobina um e o sinal da bobina dois. Porque meu carro bobina, cada sinal controla dois cilindros. Então, precisa de uma parte técnica. Muita gente fala, é fácil, só por ignição. É fácil. Desde que você entenda o princípio. Entendeu? Porque o que é difícil é você fazer a bobina funcionar do carro com a vela. Porque não dá certo. O módulo da ECU não entende uma bobina diferente do carro. Então, foi o maior desafio que a gente teve. Foi para a gente fazer acionar essa vela sem eu usar nada do carro. Então, se eu ligar aqui 12 volts de terra e apertar o botão, você vai ver a vela faz carro. Por quê? Porque o meu sistema já faz isso. E esse é o tipo de backfire que eu consegui desenvolver para carros modernos. Eu não vi ninguém fazendo. Não sei se tem, se a gente vai fazer. pode fazer. Eu desenvolvi aquilo que... O pouco que eu estudei sobre o backfire em cima de um kit gringo. E tem garantia? Eu dou garantia na peça de um ano. Aí, hoje, eu faço um termo. O cara assina um termo. Porque não é que eu estou tirando o meu da reta. Eu não posso garantir que o cara vai ficar dois minutos lá tacando fogo no escapamento e vai pegar fogo no carro. Isso é uma atração. Então, a pessoa assina um termo de responsabilidade. Por isso que eu não vendo esse kit para fora ainda. Não consigo legalizar ele. Porque é fogo no escapamento. Tem que tirar o catalisador. É necessário tirar o catalisador. Porque o catalisador, ele tem uma comédia e pode explodir. A lei brasileira jamais vai deixar oficializar isso. Então, é um negócio que a gente vende mais para conhecidos, amigos. Porque eu não quero ter problema por causa disso. A ideia é sair numa brincadeira no meu carro e no voalê. E acabou virando um negócio. Só que eu não vou fazer isso expandir assim. Porque eu sei que alguém vai botar fogo no carro. Então, eu não quero. Eu quero pessoas que tenham consciência para poder ter isso. Porque querendo ou não, eu estou criando um maçarico no escapamento do carro. E é isso. Esse é o nosso kitzinho bikefire. Não tem muito segredo não. Agora, igual a parte todo mundo quer ver que é a capa do vídeo, a gente vai colocar aquele polo, o Subaru e a Audi que está chegando para dar os pipocos lá fora. Isso vocês vão gostar. Bora lá? Vamos lá. Esquentou muito aí? Acelera, acelera. Acelera, acelera. Não, não, não. Está pegando fogo. Acelera lá, ó. Acelera, acelera. Liga o carro, liga o carro. Tem que estar quente para caralho, mano. O bagulho, ó. Vixe Maria. Que porra, hein, mano. Mano. E se sai fogo. Parou. Parou. Olha, tirou fotinho alguém aqui de perto. Tchau, tchau.